E aí galera, tudo jóia com vocês? Eu espero muito que sim! Bom, é o seguinte, hoje eu vim mostrar uma coisa que eu recebi há um tempinho já e eu estava em... como eu disse, muita coisa pra fazer, então não deu pra mostrar antes pra vocês. Mas eu tenho que mostrar porque, olha, pelo tanto de cabelo meu que sobrou depois de uma descoloração que eu fiz, não foi dessa, tá? Foi de outras que sobraram poucos cabelos, foi a minha total salvação, né? Assim, não pra usar o dia inteiro, todo dia, assim, mas pra usar quando você for sair, pra uma festa e tal é super, super discreto e eu tô amando, simplesmente. Principalmente com esse pouco de cabelo que eu tenho e eu dei uma cortadinha nas pontas e deixei ele bem loirão porque era o jeito que eu queria, né? Porque, vocês sabem, né? E pra falar pra vocês dessa nova paixão minha, nada mais, nada menos do que irresistível, é essa caixinha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha que maravilha! Eles são cabelos humanos, tá? Em forma de tic-tac, aqueles que você põe no cabelo, só prende e depois você tira. Ah, maravilha! Isso daí eu... Não tenho nem o que falar. Uma mão na roda, gente, pra ter isso aqui, ticotável. Eles vêm assim, olha a caixinha aqui, fofa. É uma caixinha muito fofa, muito bonitinha. Eu guardo todos os meus aqui dentro. Eles vêm até uns clipes adicionais, pra caso cair, né? O clipe do cabelo é fácil de você colocar, então eles já vêm com uns clipes adicionais. Não dá pra mostrar? Meu Deus do céu! Ó, os clipes... Clipes adicionais. E ele vem nesse plastiquinho, todo, todo embaladinho, bonitinho, com zíper, fecha fácil, né? Ele vem assim, esse daqui é o principal, né? Que é o maior de extensão. Esse daqui é quando, se você precisar, tá aqui. Eu, como só uso duas mechas, na verdade são três. Uma, no topo, aqui na cabeça, dividindo o cabelo no meio, que você vai ver logo depois no tutorial que eu vou mostrar. Eu tive que tirar pra mostrar pra vocês. Aqui, e uma parte aqui, e outra parte aqui, que fica dez, tá? Então, você abre o zíperzinho assim, e aqui tá o cabelo. Você pode passar chapinha, você pode lavar, você pode fazer babyliss, você pode fazer escova, você pode fazer tudo nele. Já fiz, já testei e adorei, tá? E ele vem dentro de uma redinha, que também super ajuda a cuidar do cabelo, pra você não estragar ele. Ele é bem compridão, ó, e ficou da cor do meu cabelo, gente! Ah, eu amei! E aí ele vem com esse elástico preso no meio, pra eles não soltarem, nem ficarem embaraçando, né? Pra eu tirar esse elástico, é caca, né? Não acerta. Porém, tirando o elástico, eu fico morrendo de medo de arrebentar esse cabelo, porque eu amei mesmo, de verdade. É, quem entrou em contato comigo foi a Ana Davis. Eu vou tentar deixar o contato do site aqui embaixo pra vocês, tá? O que eu usei nesse vídeo foi esta extensão. Ela tá amassadinha assim, gente, por causa do elástico, tá? Mas dá pra você passar uma chapinha, dá pra você fazer uma escova, dá pra você fazer um babyliss, dá pra você fazer tudo aqui nesse cabelo. Olha o tamanho dele. Tivo, amei! Aí aqui atrás é o... É onde você prende no cabelo, né? Então ele vem esses tic-tacs que você abre. Não sei se dá pra vocês verem. Êêêêêê, foca! Aqui, ó. Vocês abrem eles, assim, assim, e assim. Encaixa no teu cabelo, na onde você dividiu, e vai fechando um por um. É assim, você tem que medir. Tipo, eu vou medir o meu cabelo. Bom, eu vou mostrar já no passo a passo pra vocês. Passo a passo eu não vou nem falar, porque é muito fácil de fazer. É, eu dividi meu cabelo dessa parte assim, deixei um tanto aqui e deixei um tantinho aqui, tá? Acho que vou ter um pouco mais, pra gente falar a verdade. Vocês vão ver no tutorial certinho. Então, aqui, eu comecei a encaixar os tic-tac, o aplique, tá? Então, foram quatro apliques, um aqui, que eu coloquei aqui e deu a extensão pro meu cabelo. E os outros dois vieram aqui, porque quando eu soltei, o meu cabelo tampou e ele ficou enorme. Então, se você quer um cabelo grande, quer um cabelo comprido, vale super a pena, gente. Não paguei caro, não foi muito caro, assim. Não paguei taxa também de... como é que chama? Da alfândega? Isso é alfândega. E, pra falar a verdade, nem terminei de falar, além desses daqui de quatro, eu coloquei esses de dois, que vieram aqui na lateral. Por quê? Pra fazer o complemento certinho aqui. Porque se eu colocar um daqui, aqui, provavelmente na hora que eu fizer assim o cabelo, vai aparecer. Então, eu coloco ele bem aqui atrás, assim, perto atrás da orelha, que ele não aparece. Fica ótimo, gente. Fica perfeito. Então, esses daqui vieram lá da Irresistible Me, maravilhoso, não foi caro, é cabelo de verdade, tá? Só pra avisar, por isso tem que ter todo o cuidado do mundo, lavar, passar o secador, fazer carinho, dar beijinho, tratar com todo carinho. E eu guardo sempre assim, né? Então, tem o de três, que é esse daqui, três cada, ó. Você pode colocar, quem tem, vamos supor, quem quer fazer um cabelo mais volumoso, você pode colocar os três aqui, ou, que é o cabelo maior, pode... Tem o tutorial tudo certinho pra vocês usarem. Então, eu sempre coloco de quatro primeiro pra organizar, depois os de três e depois os de dois, assim. Fecho eles bonitinho, e aí sim eu coloco o elástico, pra quê? Pra não embaraçar, pra não sujar, pra não quebrar. Se bem que esse elástico, né? Pouco ajuda. E ele fica assim. Olha o tamanho desse cabelo, gente. Ó. O tamanho desse cabelo. E ele é lindo, ele é maleável, maravilhoso. Isso que eu nem tirei o outro da caixinha. Olha o outro aqui, que tá aqui, ó. São outros tipos de extensão também, pra quem quer fazer o cabelo degradê. Fica uma coisa muito louca, muito louca mesmo. Aí, pra guardar também, é super fácil. Redinha. Eu enrolo ele. Assim, na mão. E coloco... A redinha em volta. Pra não amassar, né? Pra não quebrar nenhum fio. Pra ficar tudo organizadinho. Solto ele. Aqui. Tá vendo, ó? Tá impecável. Maravilhoso. Não amassa, não dá o tchutchu, aquele torcido, aquela cor. Guardo dentro do meu saquinho. Fecho ele. Dobro ele e coloco dentro da caixinha de novo. Toda vez que eu vou usar... Nossa, ele já tá até... Preciso até dar um banho nele, porque eu já usei bastante. E toda vez que eu vou usar ele, eu faço esse procedimento. Super legal, super fácil. Gente, isso não é uma public post. Não tô ganhando nada pra isso. Eu gostei pra caramba. Até então, eu tinha comprado aqueles sintéticos, mas eu achei muito artificial. Sabe quando você põe, parece cabelo de Barbie, cabelo de boneca. Eu falei, não dá muito certo. Fui tentar passar chapinha nenhum. Caiu metade do cabelo. Falei, não quero saber. Não gostei. Quando eu vi esse daqui, eu falei, ah, meu filho, vem pra mamãe, que você é todo meu. E o tutorial vai logo em seguida, tá? Eu, no começo, eu dei uma dificultada. Até no outro também, no sintético, também deu uma dificultada. Mas nada do que você costuma colocar, tá? Beijo, gente. Bora pro tutorial. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto